Olá amigos da Elétrica ICIA, eu sou o Alex Lima e estamos aqui hoje para mais um dos nossos vídeos dos 50 circuitos para iniciante. Hoje vai ser um circuito muito especial, porque hoje trata-se do nosso circuito, do projeto final do nosso curso de eletrônica básica. Legal gente? Nós temos um curso de eletrônica básica que está disponível gratuitamente aí no Youtube e temos também um curso de eletrônica básica completo que está na área de membros que são para os nossos membros colaboradores. É um curso básico, porém muito mais amplo, muito mais completo, com mais de 40 vídeos, onde nós temos alguns exercícios, etc. Hoje, como parte desses 50 circuitos para iniciantes, nós vamos estar montando aqui, estudando, nós sempre fazemos uma pequena análise no circuito. Hoje nós vamos montar uma fonte ajustável de 12 volts. Esse projeto aqui, esse circuitinho, ele é o circuito do projeto final do curso, seja o que está aqui no Youtube ou seja o que está na área de membro. Ou seja, a ideia do nosso curso é pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de eletrônica, a pessoa vai passar a conhecer os componentes, como funciona o transistor, aí tem teste na bancada do transistor, como funciona o capacitor, tem teste na bancada do capacitor, o diodo, como é que funciona, o diodo zen. Então, assim, é um treinamento onde a pessoa vai conhecer o princípio básico de funcionamento da eletrônica e os seus componentes. E com base nisso, ok? Como parte do treino prático, no termo, uma pessoa monta uma fonte, ok? E eu quero aproveitar, né, que nós estamos com esses 50 circuitos, e isso aqui faz parte desses 50 circuitos, para poder lançar isso aqui para os nossos colaboradores, os nossos alunos colaboradores, e o pessoal que é assinante que não fez o curso lá na área de membro, ou seja, independente de você que adquiriu o treinamento ou não, eu faço um convite especial a você, que você monte essa fonte aqui, tá? Nós vamos estudar daqui a pouquinho, vamos testar na bancada, vou soldar, colocar nesta caixinha aqui que eu comprei no mercado do livro, eu tenho mais ou menos umas 15 aqui, que vai ficar para os projetos futuros, vamos colocar aqui dentro, legal, e finalizar e botar isso como projeto final, ou seja, os meus alunos têm que me entregar isso, ok? E você que não é aluno da área de membro, que é só um assinante, que admira o nosso trabalho, gosta do trabalho do canal Eletricia, você também pode estar fazendo, e o que eu quero em especial, seja aluno ou não aluno, que você faça, faça um vídeo, legal, faça um vídeo, se você tem um canal no YouTube, você sobe esse vídeo para o YouTube, manda um link para mim analisar, e eu vou estar divulgando aqui no nosso canal, se você não tem um canal no YouTube, você pode fazer esse vídeo, vai mandar um e-mail para mim, me autorizando, e eu vou editar esse teu vídeo e vou colocar aqui também no nosso canal. Você é aluno, não aluno, assinante, um visitante, qualquer pessoa. Então, isso fica aí como o projeto final, tá? De todos os alunos e também o projeto final aí para quem quiser participar. Legal, gente? Então vocês vão estar com essa incumbência. Montar um circuito, fazer os testes, explicar o funcionamento de uma fonte, porque o funcionamento da fonte é o princípio da eletrônica, é o funcionamento de uma fonte, fonte linear. Uma fonte simétrica. Então lá no nosso curso nós aprendemos tudo isso, ok? E damos uma pequena introdução em fonte chaveada. Fonte chaveada já seria para um treinamento mais aplicado, tá? Mas a gente mesmo assim dá ali uma analisada de como funciona. Legal, gente? Então tá aí, faz o vídeo, manda para mim, nós vamos analisar e vamos publicar no YouTube ou divulgar o seu canal aí. Legal? Então vamos lá. Dá um pause você aí, que não tem acesso à área de membro. Pause, copie o circuito que aqui está. É uma fonte variável, ajustável, aonde está sendo utilizado o circuito integrado, tá? LM317. É um circuito integrado que ele é semelhante a um transistor, tá? Eu desenhei ele aqui assim. Tem três perninhas. Pino 1, pino 2 e pino 3. Aonde o pino 1 é o ajuste, tá? O pino 1 é o ajuste. Vou botar aqui, ajuste. O pino 3 é a entrada, ok? Aqui vai ser a entrada ainda. E o pino 2 é a saída altos. Então nós temos essas configurações. Bem simples de entender o ajuste, que vai ser com o potenciômetro, esse aqui. Detalhe, essa fonte, ela foi esse circuito aqui. Eu consegui adaptar num circuito pequenininho, um ajuste e um ajuste fino. São dois potenciômetros. Esse aqui dá o ajuste que vai de 0 a 12 volts. E esse aqui você vai fazer o ajuste de 10 volts, 10,5, 10,2, 10,3, 10,4. Então você tem um ajuste e um ajuste fino, ok? Você não vai encontrar isso na internet, um circuito como esse com ajuste fino. Geralmente fontes que tem ajuste e com ajuste fino são circuitos um pouco mais complexos. Mas nós montamos um bem pequenininho, porque a ideia é de fato fazer um circuito pequeno para quem está iniciando. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos entender como é que funciona. Nós temos aqui a nossa tomada da rede elétrica. Um transformador que vai rebaixar, ok? De 110 ou 220, você pode botar uma chave seletora. Vai sair aqui 12 volts, ok? 12 volts nesse ponto aqui. Aqui é a torcida de 110 volts de corrente alternada e vai sair novamente corrente alternada, porém rebaixado para 12 volts. Nós vamos usar um circuito de retificação em pontes com diodo. Isso aqui nós estudamos no nosso treinamento, ok? Lá na aula de fontes nós entendemos o funcionamento disso aqui. Observe que nós temos aqui nesse ponto o encontro de um lado catodo e o outro anodo, entrando num lado dos meus 12 volts transformador e do outro lado a mesma coisa. Anodo e catodo, ok? O que vai acontecer? A corrente elétrica alternada não tem polaridade. Então, aqui nesse lado vai estar passando hora positivo e hora negativo. Quando ele entrar no diodo, o diodo vai fazer essa divisão. Do lado de cá ele vai deixar passar só positivo. Do lado de cá ele vai deixar passar só negativo. E se a corrente que estiver passando nesse caminho aqui também, que são dois braços, né? Vai também estar passando alternada hora positivo e hora negativo. Então, ele vai fazer a mesma divisão. Nesse lado aqui só vai passar os positivos. Nesse lado aqui negativo. Então, nós vamos ter uma divisão de polaridade. Nesse lado só vamos ter o negativo e aqui nesse lado só o positivo. Uma ponte retificadora faz a corrente alternada transformar em corrente contínua, ok? Então, aqui nesse ponto nós já temos a corrente contínua. Porém, quando passar pelos meus diodos, eu vou ter corrente contínua pulsante, ok? No nosso treinamento aí, quem participou, entendemos que tem dois tipos de corrente contínua. Constante, é, pulsante e constante. Quando chegar aqui, nós vamos ter a pulsante. E esse capacitor que aqui está de mil microfarad, esse capacitor tem a função de filtrar. Na hora que a minha corrente chegar nele, ele vai armazenar a sua carga e vai transformar, e vai corrigir esses pulsos aqui que ainda é um resto que sobrou da corrente alternada. Ele simplesmente vai alinhar, fazendo com que a corrente pulsante se torne corrente constante, ok? Esse capacitor aqui, de um micro e esse aqui, vão fazer o serviço de desacoplamento, ok? No nosso curso eu também explico sobre os capacitores de desacoplamento. Tá legal? Automaticamente entra no pino 3, que é o VI, aqui a entrada, aqui que é a entrada da corrente. Vai ter o ajuste no pino 1, tá? Que nós vamos ter esses dois, um potenciômetro de 10K com ajuste e um potenciômetro de 1K com ajuste fino. Ao sair, nós temos um outro capacitor de desacoplamento, e aqui eu tenho então uma tensão que pode variar de 1,5, tá? A 12,5 volts, de acordo com o transformador. No datasheet do LM317, você pode botar ele para trabalhar até 25 volts, ok? E ele nos dá aqui uma corrente de até 2 amperes, 1 amperes e meio, perdão. Ok, pessoal? Então, olha, pausa aí você, tá? Baseado nessa análise, você vai montar esse circuito, fazer o seu vídeo, explicar como que funciona, tá? Do seu jeito, e vai mandar esse vídeo para a gente poder analisar, divulgar o seu canal e publicar, ou publicar o seu vídeo simplesmente aqui no nosso canal. Legal? Nós vamos ver agora a nossa bancada ali, tudo isso que eu expliquei aqui nós vamos enxergar no osciloscópio, ok? Nós vamos enxergar o gráfico, esse gráfico aqui, esse gráfico pulsante, nós vamos ver o capacitor trabalhando. Então nós vamos para a nossa bancada agora, vamos analisar o circuito e vamos montar isso. Vamos lá? Então, beleza, pessoal, aqui já estou na nossa bancada e está aqui já o circuito montado. Vou ligar aqui a fonte, tá? Olha, está aqui, olha, a fonte. Está aqui o fiozinho que vai lá para a minha tomada lá, tá? Eu vou ligar lá na tomada, na minha tensão aqui que é 220, e nós já temos aqui a nossa fonte em funcionamento. Os dois ajustes, tá? Então aqui, olha, o ajuste, deixa eu botar aqui, abrir mais para vocês verem. Eu estou lá com 8 volts e eu posso variar. 13.6, porque eu não tenho carga, tá? O capacitor que aqui está fazendo filtro, ele está fazendo com que a tensão é leve para 13.3. Quando eu colocar aqui uma carga, essa tensão vai estabilizar em 12 volts, tá? Eu tenho aqui, então, olha, 13. Estou com a mão aqui, olha, no ajuste. 13. Epa, fui demais. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Quando chegar em 13, ele vai desligar, porque esse medidor aqui precisa de mais de 3 volts para funcionar, olha. Então, se a tensão abaixar muito, ele desliga, mas aqui, se a gente botar o nosso multímetro, nós vamos ver até chegar a 1,5 volts. Essa fonte, ela ajusta entre 1,5 a 12 volts. Nós poderíamos colocar nele aqui um transformador de até 25 volts, que o LM, esse aqui, olha, esse sujeitinho aqui, que é o LM, 317, ele iria suportar, tá? Botei aquele LED ali só para identificar que está ligado, ok? É o capacitor de filtro, esse grandão de 1.000 microfarad, esse daqui e esse daqui são os capacitores que fazem o desacoplamento aí. Ok, pessoal? Então, olha, vamos lá, vamos fazer aqui de novo, antes da gente começar a montar isso. Vamos lá, olha. 3, 4, 4,5. E esse aqui é o ajuste fino, que eu vou fazer o ajuste bem fininho aqui, tá? Da minha tensão elétrica. Vamos lá, 4,9. Eu quero botar aí com 4,7, 4,6, 4,5, 4,4, 4,3, 4,2, 4,1 e assim sucessivamente. Eu tenho um ajuste fino nesse daqui, tá? Então, eu tenho os dois ajustes aqui. Agora, nós vamos enxergar lá no nosso osciloscópio, tá? O que está acontecendo aqui. Nós estamos enxergando já a corrente contínua, tá? Porque o osciloscópio está aqui já setado para trabalhar já após a ponte retificadora. Se eu colocar antes da ponte retificadora, vamos pegar ele aqui, eu vou simplesmente enxergar a corrente alternada em 12 volts. Pronto. Eu botei ele aqui antes, tá? A ponte de terminais. Vamos enxergar a ponte de terminais? Vamos ver se a gente consegue enxergar lá. Está vendo lá a ponte de diodos? A ponte de terminais? Não, perdão. Eu sempre confundo isso. A ponte retificadora de diodos. Está vendo? Olha, eu fiz aqui na mão, setei aqui, olha, igualzinho o desenho, tá? Você aí que vai fazer aí a sua fonte, tá? Você vai montar aí direitinho, vai explicar para mim e mandar isso para mim aqui, tá? Eu vou deixar aí embaixo o meu e-mail de contato, tá? Eu vou deixar meu endereço para você mandar, de repente, gravado num CD ou sei lá, um pendrive, qualquer coisa. Tá? Então vamos lá. Então eu mudei para antes da ponte de diodos, tá? Se for preciso, eu desenho aqui no papel novamente para a gente entender isso. Então, olha, para a gente poder entender o que está acontecendo lá, eu fiz esse desenho aqui, olha. Aqui, olha, nas entradas da nossa ponte retificadora, nós temos a tensão alternada de 12 volts. Nós vamos enxergar isso aqui no osciloscópio, colocando nesse ponto aqui, né? Nós vamos enxergar ela alternada. Nesses dois pontos aqui, ela já vai retificar. E aí nós vamos ter esse sinal aqui, pulsante, que vai passar por um capacitor eletrolítico, ok? Esse capacitor eletrolítico vai fazer a filtragem, legal? E aqui, depois, nós vamos ter a corrente contínua, constante, corrigida, filtrada, ok? Então nós vamos ver isso aqui agora, lá, olha, já mudei aqui a ponteira, até. Então nós vamos ver lá isso lá no osciloscópio. Olha lá, a corrente alternada, tá? Deixa eu diminuir aqui, para a gente enxergar melhor. Olha lá, a corrente alternada, legal? Por quê? Porque o meu transformador apenas rebaixou de 110 alternado e jogou para 12 volts, que continuou alternado. Quando eu mudar ali para minhas saídas, né? Para as saídas do meu circuito retificador da ponte de diodos, ele já vai me dar um sinal. Observe lá, olha, nós já vamos ter um sinal já corrigido, tá? Eu mudei aqui as ponteiras, se a gente for ver lá, olha, está lá, ó. Só que já estou com o capacitor ligado. Esse capacitor aqui, ele já está no meu circuito, tá? Então a gente não está enxergando isso aqui ainda. Estamos enxergando a linha retinha, como vocês estão vendo lá. Se eu tirar aqui o capacitor, esse capacitor grandão aqui está com esse jumper aqui, tá? Se eu tirar esse jumper, se eu tirar esse jumper, ele simplesmente vai me mostrar uma corrente... Opa, tirei aqui o errado. Uma corrente toda pulsante, olha. Ela não está mais aquela onda como antes, porém, olha, eu tenho ali uns pulsos que ainda está acontecendo. Eu vou ligar o capacitor, tá? Eu vou ligar o capacitor, olha, que dali ainda está a sujeira do pulso. Quando eu ligar o capacitor aqui, olha, liguei, ele corrige, desliguei, ele pulsa, desliguei, ele para de pulsar e fica constante. Pulsante, constante, olha, está ligado, né? O capacitor está ligado. E aí nós temos constante. Vou desligar o capacitor e aí nós vamos ver a corrente pulsante. Ok? Então, essa é uma das funções do capacitor e o restante é o ajuste, né? O do nosso circuito, que está aqui funcionando muito bem. Por sinal, olha, eu tenho todo o ajuste. Agora eu vou montar isso, tá? Não vou mostrar a filmagem disso, senão vai ficar um vídeo muito grande. E vou aqui finalizar o nosso circuito e vamos fechar mais um circuito aí. Vamos botar mais um circuitinho para a conta. Beleza? Então, pessoal, eu acabei de montar ele tudo aqui. Botei dentro dessa caixinha. Essa caixinha ficou muito pequena, tá? Ficou muito pequenininha. Deveria ser um pouquinho maior para botar os botãozinhos na frente, mas eu botei eles dois aqui. Tá bom? Olha, botei eles ali, não ficou muito adequado. Tinha que ser um pouquinho maior. E eu tenho que comprar esses bornezinhos aqui, ó, de saída, tá? É vermelho e preto para pôr também junto. Porém, o espaço realmente é muito pequeno e eu botei a saída dele para trás, tal. E fechei aí mais um circuitinho para a nossa estante de projetos. Então, beleza, ó. Conseguimos fechar aqui, tá? Vai ficar a nossa estante de projetos ali. Infelizmente, a caixinha é muito pequena, com os dois botões e mais o visor. Mas, beleza. Você aí que for montar, seja nosso aluno ou não, você vai estar enviando esse vídeo para mim. Faz um vídeo explicativo, cada parte da fonte, monta ela. Faz aí, manda para mim. Vou deixar na descrição do vídeo o link, o meu e-mail para você mandar o e-mail para mim, informando que você autoriza, está divulgando, está mostrando. Se não mandar esse e-mail, eu não vou publicar o vídeo, ok? Então, assim, manda para mim direitinho aí, tá? Se você tem um canal, bota o link do seu canal, autorizando a fazer a edição do vídeo. Eu vou divulgar aí o seu canal. Se você não tem canal, você pode... Vou deixar também aí o endereço da caixa postal aqui do nosso canal. Tem uma caixa postal exclusiva do nosso canal. Se você quiser mandar gravado no CD, pode mandar, ou no pendrive, ou simplesmente coloque um servidor na internet para ele poder baixar. Legal, gente? Se você não é nosso aluno, vou deixar na tela aí para você se matricular e vir fazer o nosso curso de eletrônica básica. Vai ter acesso ao curso de energia solar, ao projeto do inversor de tensão e tudo que tem lá na nossa área de membro vai vir fazer parte do nosso grupo especial. Tá bom, gente? Até a próxima semana, até o nosso próximo vídeo aí do nosso projeto dos 50 circuitos para iniciantes. Um forte abraço. Tchau, tchau.